E aí, galera do Pato Fernando, sou o Gilmar, professor de matemática. Está vendo aqui agora, geometria analítica. Na geometria analítica vai vir ponto, reta, plano. Começar com ponto. Aqui nós vamos ver o ponto, mas o plano cartesiano. Então aqui eu tenho o eixo y, o eixo x. O eixo y também é chamado de ordenada. E o eixo x, chamado de abscissa. Ora, para saber as coordenadas do ponto, sempre nesse esquema aqui. x e y. x sempre antes da vírgula e o y depois da vírgula. Ponto A. O x é 2. E o y é 4. Com coordenadas de ponto, é só isso. Ponto B. O x é menos 3. E o y é 2. Então esse é o ponto B. O ponto D, esse aqui, ponto D. Vamos lá. O x vem primeiro, menos 1. O y, bem depois, menos 3. Ponto C. Vem aqui, olha, o x. Que é o 3. E o y. Menos 3. Então esse aqui é o ponto C. Vamos dar o ponto C aqui de local. Tem a parte de baixo aqui. O ponto C aqui. O x é 3. E o y, menos 3. Agora tem esse ponto aqui. Está em cima do eixo x. Quando estiver em cima de um eixo, o outro vale 0. Então vale 0. Então está em cima do x. Então o y é 0. E o x é esse valor aqui. Então 3 e 0. Esse ponto F está em cima do y. Então o x é 0. Então quando estiver em cima de um eixo, o outro vale 0. Está em cima do y, o x vale 0. Está em cima do x, o y vale 0. Então como está em cima do y, o x aqui vale 0. E o y vale 3. Nota que a diferença. 3 e 0, 0 e 3. Então é um local totalmente diferente. Então isso aqui é um plano cartesiano. Isso aqui é uma revisão básica. É o mesmo plano que vocês viram no ano. Seguinte então. Vamos lá então. Lembrando que o y também é chamado de ordenada. E o x de abscissa. Veja esse ponto aqui. Todo mundo que está antes da vírgula é o x. Está depois é o y. Então sabendo que o ponto P deu as coordenadas. 2m mais 2 e 4. Não é vírgula 4. E 4. Pertence ao eixo das ordenadas. Determina o valor de m. Então pertence ao eixo das ordenadas. Pertence ao y. Está aqui. Quando pertence ao y, o x vale 0. Então o x, quando pertence ao y, o x é 0. E quem é o x? Todo mundo que tiver antes da vírgula. Então aqui, 2m mais 2 igual a 0. Então m, 2m igual a menos 2. Então m igual a menos 2. Dividido por 2. Então m vai ser menos 1. Então está aqui o primeiro exemplo. Coordenadas, né? E a próxima matéria. Agora vamos ver distância entre dois pontos. Também no plano cartesiano. Está bom? Até daqui a pouquinho. Distância entre dois pontos. Então vamos aqui no primeiro caso nosso. Horizontal. Então vou ver o caso horizontal. Ora, aqui eu tenho as coordenadas. Aqui eu tenho o x do ponto c. E aqui o x do ponto d. Quando for horizontal, distância de c a d é igual, simplesmente trovar só com o x, que é suíterum. Vai ser o x do segundo ponto. No caso x do d, menos x do primeiro ponto. No caso c. Só que em módulo. O que é isso módulo? Você não vai olhar sinal. Se der número negativo, você pega só o número. Então se você calculou lá, deu menos 3. Não, você coloca só o 3 como resposta. Então é em módulo, porque não vai olhar sinal. Porque a distância desse ponto aqui é comprimento. Medida de comprimento, não trabalha com número negativo. Então esse caso aqui, horizontal. Só que tem também o caso vertical. Vertical, então nesse caso aqui. Então aqui eu tenho o y do ponto A e o y do ponto B. Então vamos ver o caso vertical. Então quando eu tenho o vertical, você vai esquecer o x. Você trabalha só com o y. Então distância de A até B é igual. Você vai pegar o y do segundo ponto. menos y do primeiro ponto. E isso em módulo. Por quê? Se der negativo, você não vai olhar sinal. Porque distância é medida de comprimento. O comprimento aqui não trabalha com número negativo. Então agora vamos colocar exemplo número, para a gente ver. Vamos considerar o B aqui. 2 e 5. E o A, 2 e 1. Quando é vertical, o x é igual. Quando é horizontal, o y é igual. Então vamos colocar aqui o vertical. Esse vertical eu considerei 2 e 5. Ora, então aqui, o y aqui agora. Vou até tirar esse y aqui e colocar um valor para ele. Agora aqui já tem valor. Então o y aqui vai ser 5. E o y aqui vai ser 1. Ora, concorda comigo. De 1 até 5. Tem quantas unidades? 4. Dá para a gente ver tranquilo. Vamos substituir aqui para ver. Então tem aqui a distância. a distância de A até B. Pega as coordenadas do segundo. O y, só o y, que é 5. vai ficar 5, que é o valor do y, menos o y do primeiro, que é 1. Então, a distância de A até B é igual a 4. Como isso é positivo, pode tirar o molde e está pronto. Então pronto. Está aqui o exemplo com o número. Mesma coisa para o x. Vamos colocar valor aqui agora para esse ponto aqui também. Fiz com vertical. Vamos fazer também com horizontal, colocando números, para a gente ter ideia. Então, aqui é fácil. Aqui eu vou considerar que o x, aqui, vou colocar esse ponto aqui, ponto C, 1 e 1, e o ponto D, 6 e 1. Então, essa coordenada, o valor da abscissa aqui, o valor da abscissa aqui, que é o valor do x, vai ser 1. O valor do x aqui vai ser 6. Quando é horizontal, o horizontal trabalha só com as coordenadas do x. Então, vamos lá com esse exemplo, então. Distância, seguindo o nosso exemplo. Seguindo o exemplo que eu fiz aqui agora. Um exemplo, distância de C a D. Isso aqui vai ser igual a x do segundo, que é 6, menos x do primeiro, que é 1. Então, distância de C a D é igual a 6 menos 1, 5. Não precisa nem colocar o módulo, está positivo. Então, pronto. Só quando for negativo, porque você vai desconsiderar o sinal. Então, pronto, está aqui. Então, distância entre dois pontos, vertical e horizontal. Vertical e horizontal é só isso aí. Mas vai estar sempre a vertical? Não. Vai estar sempre a horizontal? Não. Vai estar em uma posição qualquer. E para resolver em posição qualquer, tem uma formulazinha para ela. É o próximo exemplo. Dando continuidade, que é a nossa geometria analítica, veremos agora a distância entre dois pontos. Agora, tem lá no plancatezinha, é um ponto qualquer aqui, dois pontos. Agora, seguinte. Aqui tem o valor do y de A. Aqui o y do ponto B. Aqui o x do ponto A. E aqui o x do ponto B. quer essa distância aqui. Essa distância aqui, tem uma fórmula assim para ela. Essa é a representação. Distância de A até B. Vem sempre assim. Distância de A até B. Como é que fica a distância de A até B? É o seguinte. Pega o x do segundo ponto menos x do primeiro ponto ao quadrado mais y do segundo ponto menos y do primeiro ponto ao quadrado. Tudo isso aqui dentro de uma raiz. Então, essa é a fórmula assim para a distância entre dois pontos. Deu as coordenadas de dois pontos? Deu. Pediu distância? Essa fórmula aqui. Agora, vamos lá então. Pega um exemplo aqui. Vou colocar as coordenadas aqui. Vou considerar o A. Considerar o ponto A. Em 1. E vou considerar o B. 4 e 3. Agora, quero calcular a distância de A até B. Vamos ver aqui na fórmula agora. Então, vou calcular a distância de A até B. Distância de A até B. Vamos só colocar na fórmula. Vai ficar raiz quadrada. x do segundo ponto, você vê aqui, o x está na fórmula, 4, menos x do primeiro ponto, está aqui. Isso, ao quadrado, mais o y do segundo ponto, 3, menos y do primeiro ponto, que é 1. Isso, ao quadrado. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada. Raiz quadrada. 3 ao quadrado, mais 3, menos 1, 2. 2 ao quadrado. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 13. Quando não tem raiz quadrada exata, deixa assim. Não dá para atorar, não dá para fazer nada. Então, fica assim. Então, está aqui o primeiro exemplo, bem tranquilo. Distância entre dois pontos. E vamos ver mais. Mais exemplos. Agora, outro exemplo. Deu ponto A e coordenadas, menos 1 e 2. E ponto B, 2 e menos 2. Não foi nada de horizontal, nada de vertical. Então, tem que usar a fórmula da distância entre dois pontos na posição qualquer. Essa fórmula aqui. Aqui, distância de A até B é igual a raiz quadrada de x do segundo ponto menos x do primeiro ponto ao quadrado, mais y do segundo ponto menos y do primeiro ponto ao quadrado. Essa é a fórmula. É só substituir agora e fazer conta. Então, tem o quê? Distância de A a B é igual a raiz quadrada x do segundo ponto, x do segundo ponto é o 2. Menos aqui da fórmula. Só que aqui também é menos. Então, posso abrir outro parênteses aqui. Menos 1, aí fecha tudo ao quadrado. E aqui, menos da fórmula e o menos do 1. Está aqui. Mais y do segundo, menos 2. Menos o y do primeiro, 2. Tudo ao quadrado. Então, o quê? Agora, vem aqui, distância. Distância de A a B é igual... Raiz quadrada aqui vai ficar 2, 2, menos vezes menos, é mais 1 ao quadrado, mais... Menos sinais iguais, conserva o sinal e soma. Dá menos 2 mais 2, 4 ao quadrado. Então, tem aqui distância de A até B é igual 2 mais 1, 3 ao quadrado, mais... Menos que o expoente par, fica positivo. Então, aqui vai sumir o sinal de menos, que é o mais. 4 ao quadrado, 16. Seguindo aqui, que a nossa distância de A a B é igual... Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16, não é isso? Então, distância de A até B é igual... Raiz quadrada de 25. Então, aqui eu tenho o quê? Distância de A até B é igual... Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, está aqui um exemplo bem tranquilo, com números, com dois pontos oposição qualquer. Então, está aqui distância entre dois pontos em uma oposição qualquer. Está aqui a nossa resposta. Agora, outro exemplo. Continuando, já meti na lista de distância entre dois pontos. É o seguinte, que a distância do ponto A, de coordenada A e 1, ao ponto B, coordenada 0 e 2, é igual a 3. Calcule o valor da abscissa A. A abscissa é como se fosse o x. Então, o x do ponto A, que ele chamou A. Poderia ser qualquer letra. Então, usando a fórmula da distância... Usando a fórmula da distância... Distância de A... Distância de A até B. Então, distância... De A até B é igual... Raiz quadrada... De x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Agora, é só substituir. Então, eu vou colocar a distância de A até B é 3. Então, você tira aqui e coloca 3. Que é igual... x do ponto B, x do ponto B é zero. Zero. x do ponto A, x do ponto A é A. Zero menos A ao quadrado, mais... O y do ponto B é 2. O y do ponto A é 1. O y do ponto A ao quadrado. Então, fica 3, que é igual... Zero menos A vai dar menos A ao quadrado, mais... 2 menos 1, 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho que 3 é igual... Vou trazer esse quadrado aqui. Esse menos aqui, perdão, esse menos. Menos A ao quadrado, menos com o expoente par, menos com o expoente par. Aqui eu tenho menos A. Menos A. Menos com o expoente par, que é positivo. Então, aqui fica o quê? Raiz quadrada de A ao quadrado, mais 1. Agora, para eu tirar essa raiz aqui, vou ter que levar ao quadrado. Posso fazer isso aqui? Vou levar ao quadrado aqui, pode. Só que se eu levei todo mundo aqui ao quadrado, sou obrigado a levar de lá. Então, aqui deu o quê? 3 ao quadrado, 9, que é igual... Aqui, corta aqui com essa raiz, sobrou A ao quadrado, mais 1. Agora, tem o quê aqui? A ao quadrado, mais 1, é igual a 9. Por quê? Quando muda os dois membros, não precisa trocar sinal. Vai ficar A ao quadrado é igual a 9 menos 1. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 8. Agora, eu vou passar para lá. Vai ficar A é igual... Como é medida de número aqui, não é medida de comprimento, então, tem que ser mais ou menos, mais ou menos a esquadrada de 8. Ora, o 8 não tem a esquadrada exata, mas dá para fatorar, sou obrigado a fatorar. Então, A é igual a mais ou menos... Só que 8 é 2 vezes 4. Olha o 8 se atuarar ali, 2 vezes 4. Então, A é igual a mais ou menos... A esquadrada de 4 é 2. Vai ficar 2 à esquadrada de 2. Então, está aqui o exemplo nosso. Então, está aí, galera do Padre Fernando, nossa aulinha de geometria analítica. Até a próxima aí. Tchau, tchau!